A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Ocorreu na manhã desta sexta-feira, 22 de dezembro, uma tentativa de assalto ao posto Alegria, na esquina Nova Tapes. Conforme informações da Brigada Militar, os assaltantes chegaram no local e renderam aos funcionários o posto. Os criminosos estavam tentando acessar o cofre do estabelecimento, mas a ação foi frustrada por um morador que revidou contra os criminosos. Os indivíduos fugiram em um veículo em direção à capital, levando apenas o dinheiro de um frentista. Durante a ação, o funcionário foi agredido com coronhadas pelos criminosos. A Brigada Militar segue no local acompanhando o caso.